Psicologia é o estudo da mente, ocorrendo em parte através do estudo do comportamento. Basado em métodos científicos, a psicologia tem o objetivo imediato de compreender individuais e grupos, por estabelecer princípios generales e pesquisar casos específicos. Neste campo, um praticante profissional ou pesquisador é chamado de psicólogo e pode ser classificado como cientista social, cientista social ou cientista cognitivo. Os psicólogos tentam entender o papel das funções mentais em comportamento individual e social, enquanto também explorando os processos psicológicos e neurobiológicos que sobremiam certas funções cognitivas e comportamentos. Psicólogos exploram esses conceitos como percepção, cognitivo, atenção, emoção, fenomenologia, motivação, funcionamento do cérebro, personalidade, comportamento e relações interpersonais. Psicólogos de diversos tipos também consideram a mente inconsciente. Psicólogos usam métodos empíricos para inferir relações causais e correlacionais entre variáveis psicossociales. In addition, or in opposition, to employing empirical and undeductive methods, some specially clinical and counseling psychologists, at times rely upon symbolic interpretation and other inductive techniques. Psicologia incorpora researches from the social and natural sciences and from the humanities such as philosophy. While psychological knowledge is often applied to the assessment and treatment of mental health problems, It is also applied to understanding and solving problems in many different spheres of the human activity. Many do scientific research on a wide range of topics related to mental processes and behavior, and typically work in university psychology departments or teach in other academic settings. Some are employed in industrial and organizational settings, or in other areas, such as human development and aging, sports, health, and media, as well in the forensic analysis and other aspects of law. discussed Well, in digital context and all? Einatuch